E o jogo continua, amém gente? E é justamente isso que eu quero compartilhar com você hoje. Eu queria que a gente começasse lendo a palavra de Deus. Você pode abrir sua Bíblia em Romanos? Romanos 8, do 33 ao 39 diz assim, Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Quero ler de novo esse trecho, mas eu vou ler aqui na mensagem, que tem uma linguagem um pouquinho mais contemporânea, que diz assim, acho que eu começo aqui do 31, porque aqui é diferente, né? Então, o que acham? Deus está ao nosso lado, assumiu nossa condição, e se expôs ao pior quando enviou o próprio Filho. Haveria alguma coisa que Ele não faria por nós, de modo espontâneo e feliz? Quem ousaria implicar com os escolhidos de Deus, arrumando briga com Ele? Quem ousaria, ao menos, apontar um dedo? Aquele que morreu por nós, e por nós foi ressuscitado para a vida, está na presença de Deus, nesse exato momento, intercedendo por nós. Acham que alguém será capaz de levantar uma barreira entre nós, e o amor de Cristo por nós? Não há como, nem problemas, nem tempos difíceis, nem ódio, nem fome, nem desamparo, nem ameaças de poderosos, nem punhaladas nas costas, nem mesmo os piores pecados listados nas escrituras. E no final diz assim, nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido, de que nada, vivo ou morto, angelical ou demônio, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada, pode se intrometer, entre nós, e o amor de Deus, quando vemos, o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Amém, gente? Queria orar com você mais uma vez, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai, por mais uma vez, termos a oportunidade, de aprendermos contigo, Senhor. Ó Deus, que haja transformação do nosso coração, que a Tua Palavra, Senhor, ela seja de verdade, uma faca, Senhor, de dois gumes, que ela possa, em nome de Jesus, Deus, transformar a nossa vida, moldar, Senhor, o nosso caráter, que em nome de Jesus, seja o Teu Espírito Santo, a falar ao meu coração, e ao coração de cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, fica presente, fica entre nós, meu Pai. É o que nós pedimos, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e amém. Você conhece um jogo que se chama Pedra, Papel e Tesoura? Você já brincou disso? Quem já brincou disso? Quem sabe mais ou menos como é? Você pode, você vai fazer assim, um, dois, três, e você vai colocar Pedra, Papel e Tesoura, tá? Então, a pedra, a sua mão fechada, faz assim, Pedra, Papel e Tesoura. Aí agora tem uma ordem lógica dessa brincadeirinha aí acontecer, né? Se você coloca, por exemplo, eu coloco pedra e a outra pessoa coloca papel, quem é que vence? O papel, porque o papel cobre a pedra, ok? Se eu coloco pedra e a pessoa bota a tesoura, quem vence? A pedra, porque a pedra quebra a tesoura, ok? Se a gente coloca agora a tesoura e o papel, quem vence? A tesoura, porque a tesoura faz o quê? Corta o papel, tá bom? Então a gente vai fazer esse joguinho rapidinho. Faz uma dupla aí com a pessoa que está do seu lado, não precisa nem sair do seu lugar hoje, tá? Só faz uma dupla para você jogar pedra, papel e tesoura. Ó, você vai fazer, ó, um, dois, três, aí você vai colocar, ok? Vamos lá, todo mundo junto, vai. Tem que brincar, hein, gente? Tem que jogar, vai. Um, dois, três. Ganhou alguém? Vamos ver o melhor de três, melhor de três, ok? Vamos de novo, vamos de novo. Ó, um, dois, vai. Vamos mais uma vez. Agora vai, um, dois, vai. Ó, metade da igreja tem que ter ganhado e metade da igreja tem que ter perdido, ok? Então eu quero que levante a mão os vencedores, vai. Quem venceu, levanta a mão. Aê, ok. Quero que com o mesmo entusiasmo agora, levantem as mãos os perdedores, vai, quem perdeu? Aê, isso aí. O mais bonito é isso, é perder com dignidade, ok? Esse é o melhor. Existia, sempre, em algum jogo, e a gente fez aqui uma brincadeira, mas seja lá o que foi, a gente pode até fazer uma referência à Copa mesmo do mundo, alguns ganham, não é verdade? Outros perdem, e é assim, a gente vai ter uns ganhando algumas coisas, outros perdendo, e muitas coisas que a gente faz, muitas coisas na nossa vida, uns vão ganhar, outros vão perder. É certo que muitos não sabem perder. Ó, fica até um silêncio nessa hora, assim. Muitas pessoas, elas não sabem perder, elas são, e tem um pessoal até que é chato com isso, não sei se você já encontrou, né? Tipo assim, não, vamos de novo, vamos de novo, porque agora, agora eu vou. Aí a pessoa vai, e perde de novo. Aí ela, não, peraí, peraí, não, peraí, aí começa a inverter, não, tu tá roubando, é porque tu roubou, porque tem gente que tem muita, muita dificuldade de perder, o que não é o caso de nenhum adolescente, adolescente é super tranquilo, eles, ganhar ou perder pra eles, não faz diferença nenhuma, né gente? nenhuma diferença. Gente, tem gente que é tão ruim com isso, que as pessoas não gostam de perder nem para o ímpar, né? Tem gente que fica com raiva quando perde para o ímpar, porque existe uma dificuldade mesmo, né, em perder, que eu vou dizer pra você que ela é natural, né? Qualquer derrota, ela traz algum tipo de impacto. a gente viveu uma derrota há pouco tempo, né? Bem pouco tempo. Segundo o pastor Rodrigo, foi semana retrasada, não é isso? A gente estava no gabinete conversando, ele cismou que o Brasil perdeu no domingo anterior, esse domingo que passou ainda. Então, não foi isso que você falou? Não pode me enganar. Não, ele perdeu sexta-feira, ok gente? Você vê como é que estão as coisas. Então, a gente teve uma derrota ali, trouxe um impacto? Claro que traz um impacto, né? Renan não está aqui hoje, mas lá num grupo que a gente tem, botaram a foto do Renan assim, debruçado, olhando a paisagem lá, sofrendo, arrasado, e quem estava lá com o Renan, não estava nesse grupo, imagino que... E outras pessoas aqui devem ter ficado assim. Onde nós assistimos o jogo, eu acho que nunca se gritou tanto. Era uma que... E nada. E aí, quando termina ali, você tem... E aconteceu a derrota, o Brasil perdeu, ele volta para casa. Aquilo ali traz um impacto. Aquilo trouxe um impacto sobre a população de uma maneira geral. As pessoas brincam com isso, não sei se chega no seu WhatsApp, mas no meu chega várias brincadeirinhas da galera que estava esperando o Neymar, que estava voltando para casa. Algumas tiradas, e essa galera é muito boa, né gente? Porque acabou de perder, três segundos depois já tem vários memes, tem várias coisas, chegando assim numa velocidade doida, né? Então tem uma galera extremamente boa nisso, né? E eu queria justamente falar um pouquinho sobre isso. Sobre... Primeiro sobre o impacto que as derrotas trazem na vida das pessoas, de uma maneira geral. não falar especificamente de mim, ou de você, mas de uma maneira geral. Primeiro, uma derrota, ela sempre vai tentar fazer com que você desista, e com que você perca um pouco do seu ânimo. Você ficou desanimado? Só de imaginar, que daqui a quatro anos, quem sabe, talvez, né? Essa galera que, quanto adolescente, achou que ia ver o Brasil ganhando, não vai, já vai ser jovem. Alguns que já são jovens já vão estar mais maduros, provavelmente, alguns aqui já vão ter filhos, né? Outros vão ter morrido. Não, tô brincando, gente. Mentira, mentira. É brincadeira. Mas, assim, a gente fica, às vezes, um pouco desanimado, né? E acaba que traz esse... A derrota traz esse impacto. Muitas pessoas se revoltam, né? Essa é uma outra atitude que é comum em algumas pessoas, né? Porque teve uma derrota, porque perdeu, não tava preparado pra perder, ou não tava preparado pra aquela derrota, e se revolta com Deus e o mundo. Não é assim que o pessoal fala? Se revolta com as pessoas, se revolta com os familiares, se revolta com os amigos, porque tem esse comportamento diante de uma derrota. Muitos não se conformam de jeito nenhum, né? Quando perdem, ou quando deixam de conquistar alguma coisa que, talvez, tinham gerado até uma grande expectativa, e a gente pode falar de coisas simples, mas de coisas sérias também que você já deve ter vivido na sua vida, né? Derrotas que você já deve ter vivido, como eu também já vivi na minha. Muitas, inúmeras derrotas, né? Se talvez eu fosse apontar aqui pra você, eu falaria muitas. E eu vou ser bem sincero, muitas vezes me desanimei diante de algumas das minhas derrotas. Muitas vezes me revoltei, muitas vezes eu não me conformei de ter vivido algumas coisas que eu vivi, né? E que eu passei de alguma maneira. Muitos perdem até a capacidade de sonhar e de alguma maneira tentar jogar mais pra frente a possibilidade de construir novos sonhos, de talvez ter novas atitudes pra enfrentar novas lutas, tentar alcançar outras coisas. Muitos acabam não crendo que poderão ser vitoriosos um dia. Tem derrotas que às vezes marcam profundamente na nossa alma. E a gente é humano e realmente isso pode acontecer. E talvez já tenha acontecido com você essa derrota. Muitos precisam encontrar um culpado. Um culpado do porquê foram derrotados. Ou porquê essa derrota aconteceu. E busque às vezes o culpado até de forma injusta, buscando esse culpado dentro da própria família, buscando esse culpado ou tentando encontrar esse culpado às vezes em você mesmo. Ou às vezes até colocando Deus como culpado das nossas derrotas. Deus como culpado dos nossos fracassos. Por que que temos que encontrar um culpado pras nossas derrotas? Primeira coisa que eu queria fazer você refletir essa noite é por que encontrar um culpado? O que que encontrar um culpado vai mudar na sua história? O que que vai ser diferente? Hoje, você está vivendo, você está diante de uma derrota, de algo ruim que aconteceu. Que diferença vai fazer você encontrar um culpado? Queria que você começasse refletindo sobre isso. Vale a pena encontrar um culpado? Vai mudar alguma coisa? Vai fazer alguma diferença? Será que é isso que realmente, diante de uma derrota que você tem que fazer? Encontrar um culpado? Ou será que você tinha que fazer outra coisa? Será que você tinha que ter outra atitude? Não essa. Será que encontrar um culpado não é gastar a pouca energia que você tem? Porque quando nós vivemos uma derrota, vivemos alguma coisa, aquilo vai baixando a nossa energia, não é? E você já está com tão pouca energia, será que vale a pena gastar essa energia tentando buscar um culpado? Outra coisa que eu quero dizer para você, Deus nunca é o culpado. Deus nunca vai ser o culpado das suas derrotas. Nunca. Deus nunca vai ser o culpado dos seus fracassos. Deus nunca vai desejar que você fracasse. Deus nunca vai desejar que você seja um derrotado. Eu estou te garantindo isso. A gente leu lá no versículo, logo no início, Deus que ama, que protege você dessa forma, como está escrito aqui, que não existe nada que mude esse amor, nem vivo, nem morto, nem do céu, nem do inferno, nem atual, nem do futuro, em hipótese alguma, nem o pensável ou o impensável. Ele, com certeza, não é o idealizador da sua derrota. Talvez você me perguntasse assim, então, Leandro, de onde pode ser, ou de onde vem a derrota? De onde pode vir a derrota? Eu posso te apontar muitas coisas que me fizeram ser derrotado, algumas vezes, e talvez também fizeram você ser derrotado algumas dessas vezes. Coloquei uma lista aí, de coisas. A primeira delas é, a falta de dedicação ou comprometimento. Você deseja muito alguma coisa, você quer muito aquilo, mas você não se dedica, você não se compromete, e você fracassa. E você ainda quer encontrar um culpado? É muito comum isso acontecer e para todo mundo, mas agora falando especificamente para os adolescentes, que talvez estejam vivendo vários planejamentos de sonhos, de tantas coisas que querem alcançar, de concurso, e acho que hoje teve prova da IPCAR, se não me engano foi hoje, e tantas outras coisas que eles querem buscar, e de repente fracassaram. Aí quando você vai olhar a história lá, você vai ver, houve uma dedicação, houve um comprometimento. Às vezes a gente mesmo deseja alguma coisa, eu tenho um grande sonho, hoje a minha vida profissional gira bem em torno disso, o que eu mais quero hoje é ser professor de uma universidade federal. Isso é o que eu mais quero. Então hoje eu vivo a minha vida buscando isso. Então hoje o que eu tenho lá, o que eu preciso fazer para isso? Eu preciso melhorar o meu currículo, porque eu preciso ter mais publicação, então eu corro atrás disso, porque eu preciso publicar. Eu preciso ter uma titulação maior, então eu corro atrás de uma titulação maior, porque eu não vou concorrer para perder, eu vou concorrer para ganhar. Então eu não vou entrar lá com uma titulação abaixo de alguém que eu já sei que está, por exemplo, 10 pontos na minha frente. Então esse não é o momento de eu fazer esse concurso ainda, porque eu preciso melhorar a minha titulação, entende? Então eu tenho que me comprometer, eu preciso me dedicar, porque é isso que eu quero. Hoje, se acontecer de hoje de me envolver em um concurso desse, existe uma grande possibilidade de eu não passar. Por quê? Porque vai ter gente lá com uma titulação maior do que a minha e que já começa muito mais na minha frente. Então é até sábio, eu estou sendo sábio não me envolver em um concurso desse hoje para evitar o fracasso, para evitar que eu tenha uma derrota. Então se você, por exemplo, não se dedicou, se você não se comprometeu, evite você mesmo o seu fracasso. Talvez não seja essa a hora, porque às vezes você vai fracassar e vai querer encontrar um culpado, vai botar a culpa em alguém. E aí nessa hora que você busca o culpado, na maioria das vezes, sabe o que acontece? Você é bem injusto, porque você acaba levantando a culpa em alguém que você está sendo extremamente injusto e essa não foi a culpa. Às vezes, você está sendo derrotado pela falta de domínio próprio, pela falta de perceber que não é essa a hora e você está tomando os pés pelas mãos e você vai lá e você tem um fracasso na sua vida profissional. Você, às vezes, não está tendo domínio próprio e você está tendo um fracasso na sua vida familiar. Sua vida familiar está fracassando e você está vivendo nessa falta de domínio próprio. Você continua disso e não consegue sair dessa derrota e está afundado nela. Às vezes, por não valorizar a graça de Deus, por não compreender a graça de Deus, então você não entende que se você compreende a graça de Deus e você entende um favor não merecido, se isso é claro para você, você começa a compreender que nem todos os nãos que você tem na sua vida é uma derrota. Na verdade, você compreende claramente que eles não são uma derrota. Ouvi um não, a gente que vive debaixo da graça, isso não é derrota. Ouvi um não é agora, não é o melhor momento. Não sei se você já viveu algum, não, se você já ouviu algum, eu já ouvi muitos. E eu demorei para aprender, aprender que esse não não é um fracasso, esse não é uma resposta possível de uma oração, de um clamor, de algo que, pelo meu olhar, eu vendo, parece para mim que é o melhor para mim. Mas o Deus que eu confio, esse Deus da graça, que conhece, me conhece profundamente, Ele sabe de verdade o que é melhor para mim e para você. E às vezes a gente ouve um não, às vezes você fracassa, sabe por quê? Porque você busca um arrependimento tardiamente e você vive dentro daquele pecado, dentro daquele erro, você vive naquilo ali, você não consegue sair daquilo, você não busca um arrependimento, você não se arrepende daquilo e vai virando uma bola de neve, uma areia movediça e você vai cada vez se afundando mais naquilo e cada vez mais você vai sendo derrotado, derrotado, derrotado. Talvez a sua derrota seja fruto da sua incredulidade, talvez porque você não acredita na verdade quem Deus é de fato. Porque se você acredita em quem Deus é de fato e você entende que Ele é poderoso, que você entende que Ele é Deus acima de qualquer outro Deus, se você entende que Ele é esse Deus e é o Deus que cuida de você e o Deus que você escolheu confiar, a incredulidade não devia ser um fator de derrota para você porque você não crê. Como assim? Porque você não está acreditando que Ele é poderoso? Talvez a sua derrota seja fruto da sua desobediência, Deus já falou que não, Deus já disse que não, já disse na palavra dEle que não, às vezes Ele já disse no teu ouvido que não, às vezes Ele já mandou um recado por alguém dizendo não e ainda assim você vai lá e faz e aquilo não dá certo. Você é um fracassado? Você é um derrotado? Não, aquilo não ia dar certo. Deus já tinha te falado que não ia dar certo, Deus já tinha te mostrado que não ia dar certo e aí hoje você está sofrendo, vivendo o impacto de uma derrota na sua vida, porque na verdade você desobedeceu. talvez seja sua derrota fruto da sua vitimização, às vezes você se vitimiza demais, você acha que você é sempre o tadinho, você é sempre o que é infeliz, o que não tem oportunidades, às vezes o teu sentimento de auto comiseração e você chegar lá e você sempre achar que você não é possível, que você não é capaz, talvez seja isso, o que está te levando a um fracasso e uma derrota. Nós podemos todas as coisas naquele que nos amou. Nós somos mais que vencedores e fomos chamados para isso, para sermos mais que vencedores. Não existe, você não tem nenhum motivo, nenhum motivo para se sentir vítima de nada. Você não tem nenhum motivo para ter essa sensação de que você não presta, de que você não é capaz, que você não é importante, você é extremamente importante, você é importante para mim, quantas vezes você já abençoou a minha vida, você é importante para a pessoa que está do seu lado, aquela coisa constrangedora, olha para ela, dá um sorriso, importante para essa pessoa, essa pessoa que está do seu lado é importante para você dizer sim ou não? Claro que é importante, eu não sei hoje, se você pegar e fizer uma avaliação sobre as suas derrotas, eu não sei nem se suas derrotas encaixam em alguma dessas coisas aí que eu coloquei, não sei se você hoje consegue olhar para a sua derrota, em vez de encontrar um culpado, você entende que a derrota é fruto da sua falta de dedicação mesmo, Leandro, sabe o que que é? parei para pensar, eu não me comprometi mesmo não, por isso não foi, ou não sei se você hoje olha para alguma derrota que você teve na vida, ou não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo já, eu já tive uma grande derrota, que eu entrei no meu carro chorando, e o tempo passou, e quando o tempo passou, eu tive vergonha até de falar para Deus, que vergonha que eu estou de falar, porque eu reclamei tanto naquilo que eu vivi, eu reclamei tanto daquilo e hoje que passaram esses dois anos, e eu entendi claramente o que foi aquilo que eu vivi, que eu chego a me envergonhar de ter achado que aquilo era uma derrota, e ter lamentado, e ter te apontado Deus, como o causador da minha derrota, ou aquele que não fez o que eu tanto estava orando, e sabe o que Deus estava fazendo? Deus estava cuidando de mim, nos mínimos detalhes, e Deus tinha algo muito maior do que era o que eu ia viver naquilo, eu lembro, esse episódio que eu estou te contando, eu lembro que era um curso que eu queria fazer, um curso que eu precisava fazer naquele momento da minha vida, porque o meu emprego estava sendo, eu tinha risco de perder meu emprego se eu não fizesse, e eu fui certo de que eu tinha passado, eu saí de lá da prova, eu falei, passei, eu fui para uma entrevista, depois de passar por um monte de prova, eu demorei para conversando lá até as pessoas já acreditaram que eu entrei, fui buscar o resultado, eu não entrei, falei assim, misericórdia, eu precisava disso por causa do meu emprego, e agora o que vai acontecer, tu perdeu o emprego, nem eu, porque Deus cuida de mim, tu entrou para o curso, também não entrei, mas Deus cuidou de mim, de alguma forma, e deixa eu te falar, nessa época esse curso, que eu ia fazer, eu ia pagar uma mensalidade, que era aproximadamente 1800 reais, depois de aproximadamente, e com mais ou menos um ano e meio, depois desse episódio, eu fui contratado para trabalhar na empresa, que eu queria fazer esse curso, na faculdade, que eu queria fazer esse curso, eu fui contratado para dar aula nessa faculdade, sem ter o título que eu precisava ter, porque eu não tinha passado, lembra? então não só eu não perdi o meu emprego, como eu ainda arrumei outro sem o título, que eu precisava ter, ainda vou te falar uma outra coisa, eu fiz o curso, eu fiz o curso, tá gente? Só que eu não paguei 1800, sabe por quê? Porque Deus me deu uma bolsa integral, mas sabe o que eu fiz lá na minha derrota? Eu chorei, lamentei, eu lembro que eu soquei até o volante do meu carro, eu falei assim, eu estou frito, vou ficar desempregado, eu preciso dele, olha, eu não vou nem te falar tudo que eu fiz, mas eu fiz coisa muito feia nessa minha derrota, com Deus, eu não sei se você já passou por isso, eu acredito que já, e quando passou um tempão, eu olhei para trás e falei assim, meu Jesus, olha só, Deus estava lá, me disse um não, falou não, porque ele estava preparando algo para mim tão grande lá na frente, esse não que eu tive, não mudou nada, os planos que Deus tinha para mim, nada, não mudou nada, que isso é tremendo, a gente precisa começar a olhar para as nossas derrotas de uma maneira diferente, a gente precisa fazer isso, é importante que você faça isso, que eu passei muito, sei lá o que eu fiz, vou lá, sabe por que? Porque as nossas derrotas, elas não mudam quem Deus é, e Deus é um Deus que cuida de mim, que cuida de você, é um Deus que você pode confiar plenamente, é um Deus que está cuidando de você nos mínimos detalhes, é um Deus que está indo na frente, é um Deus que tem a capacidade de olhar no futuro e ver o que você vai passar lá na frente, e por isso talvez você esteja vivendo uma derrota hoje, ou até que a sua derrota não te traga a princípio nenhum fruto que você consiga ver, como a minha trouxe, ainda ainda assim essa sua derrota está fazendo você crescer amadurecer aprender aprender a enfrentar as coisas uma coisa que me deixa era uma outra coisa que eu queria que você refletisse hoje embora eu acredito que você já tenha refletido em muitas coisas é por que que nós mudamos a nossa atitude em relação a Deus quando fracassamos se ele continua sendo Deus por que que você às vezes porque sofreu um fracasso você entra nessa igreja e muda sua atitude com relação a Deus se você já entende que você sabe que Deus não é nunca o culpado do seu fracasso nunca em nenhuma instância ele é o culpado do seu fracasso da sua derrota por que que às vezes a gente tem esse tipo de comportamento vou um pouquinho mais além por que que suas derrotas fragilizam sua adoração se você na verdade adora a Deus não pelo que ele faz mas pelo que ele é você tinha que entrar aqui nessa igreja mesmo tendo vivido um fracasso ontem com o mesmo desejo de adorar sabe sabe por que nós adoramos a Deus por quem ele é e não pelo que ele faz ou porque o que ele me dá mas simplesmente porque ele é grande poderoso porque ele é tremendo porque ele é Deus que cuida de mim e de você A gente o nosso fracasso ele deveria em hipótese alguma mudar a nossa adoração eu fico eu sempre faço referência a isso quando quando eu penso em alguém que curte muito alguma coisa e e paga qualquer preço por isso eu lembro sempre de de equipe organizada de futebol eles fazem tudo torcida organizada de futebol eles fazem tudo né gente pega ônibus lotado vai não sei o que e vai gastar uma grana dinheiro é aquele negócio bandeira de 683 metros e é isso e é aquilo e aprende vários hinos e canta aqueles hinos todos e entra lá pulando chega a ser emocionante não sei se você já foi num jogo de futebol ver aquela galera tá pulando tu nem curte muito mas tu tá lá pulando junto porque o pessoal tá pulando e você tá indo aí começa a cantar você tá cantando não é assim que acontece aquele negócio vai te empolgando de alguma maneira eles podem ter vivido a pior derrota no dia anterior mas se tem o jogo ele tá lá no jogo vai cantar da mesma maneira vai torcer da mesma maneira ele consegue pegar aquele aquele momento difícil que ele viveu e nem sei aonde coloca porque ele entende que o time dele não tem nada a ver com isso o time dele não fez nada ok ele simplesmente faz aquilo tudo porque ele sabe exatamente quem o time dele é e é um time você tá entendendo a analogia que eu quero fazer com você acredito que você já tenha entendido porque que as vezes quando acontece algo ruim com você e acontecem coisas ruins com a gente porque que você entra aqui triste cabisbaixo porque que esse domingo que aconteceu algo ruim é o pior louvor da sua vida por que que a gente não pode pegar essa torcida organizada e não ter eles como exemplo sabe por que se o Vasco da Gama e esse é o meu time então você imagina quem é Jesus Cristo pra mim entendeu embora gente eu nunca eu não sou muito desse assim ah vou torcer entendeu eu não sou uma Tainá cadê Tainá então Tainá tava por aí que eu vi Tainá Tainá doente pelo Vasco não é Tainá então então eu não sou assim não de jeito nenhum eu recebi um negocinho recebi um negocinho do Vasco da Gama até mandei mandei pro João João Vitor que é o Piazão né que o sobrenome dele não é Piazão não tem nada a ver com Piazão tá gente só pra vocês saberem é Silvano aí mandei pro João Vitor o João Vitor foi quero aproveitar e falar isso pra igreja não é Piazão ok gente pessoal saber aí mandei ele que inventou não foi isso? exatamente isso e aí é mandei pra ele ele mandou de volta assim pra mim chorei eu falei ai eu nem chorei eu só mandei mesmo por mandar que era um videozinho do Vasco da Gama não sei o que até emocionante mas não chorei mas o que eu quero dizer pra você é que nada deve mudar a sua atitude enquanto adorador porque adoração porque adoração é seu estilo de vida você escolheu ser um adorador e não deve mudar a sua vida isso você deve na verdade independente do que você está vivendo independente de ter tido os momentos ruins eu acredito que você tenha talvez você tenha tido um hoje talvez você tenha tido um nessa semana talvez você tenha tido um grande impacto né um grande impacto esse mês eu tive um grande impacto esse mês né pra quem não minha mãe faleceu faz exatamente um mês hoje eu tive um grande impacto na minha vida mas em nenhum momento eu me fragilizei por conta disso em nenhum momento né nem quando eu olhei minha mãe e falei assim caramba cheguei em casa e minha mãe estava lá né tinha morrido estava lá deitadinha tinha ido dormir e morreu em nenhum momento nem nessa hora que eu vi nessa hora eu falei assim senhor muito obrigado porque minha mãe partiu da maneira que ela pedia pra partir todos os dias até isso Deus cuida de mim então e o que que como é que eu vou como é que eu vou mudar como é que eu vou mudar a minha atitude eu adoro a Deus pelo quem ele é e não pelo que ele faz e essa deve ser deve ser a sua a sua posição deve ser a sua postura diante das vezes que você talvez tenha fracassado tenha errado nós continuamos cristãos mesmo não ganhando sempre nós continuamos cheios de promessa mesmo não ganhando sempre eu até trouxe um papel vou abrir aqui rápido quero ler pra você um negócio aqui rapidinho olha só as vezes a gente passa momentos difíceis né ficou claro isso mas mesmo assim a gente continua sendo cristão sabe por quê? porque é a nossa escolha foi uma escolha minha e sua confiar em Deus e viver isso então eu acho que no mínimo eu tenho que viver o meu cristianismo com dignidade compreendendo exatamente quem Deus é e tendo isso como escolha da minha vida todos os dias de viver isso é uma escolha que a gente precisa fazer e o fato da gente não ganhar sempre as nossas promessas continuam lá eu fiz questão de pegar uma lista aqui ó Deus ele promete cuidar de você se você lê em Mateus 6 26 diz observai as aves do céu não semeiam não colhem não ajuntam em celeiros contudo o vosso Pai Celeste as sustenta ele promete que vai suprir suas necessidades tá escrito lá em Salmos 34 os leõezinhos sofrem necessidade passam fome porém os que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará ele promete guiar a sua vida o Senhor é meu pastor nada me faltará ele promete te dar um sono te dar descanso em paz me deito e logo eu pego no sono porque o Senhor só tu podes me fazer repousar seguro ele te promete força mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças ele promete não te abandonar o Senhor é quem vai adiante de ti ele será contigo não te deixará não te desamparará não temas não te atemorizes porque ele é contigo ele promete ser seu auxílio ele promete ser sua proteção contra os inimigos são promessas que você tem na palavra de Deus ele promete dirigir sua vida responder as suas orações ele promete satisfazer os seus desejos mais profundos tá escrito lá agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração caramba gente como que eu posso eu fico até hoje com vergonha entendendo isso e essas promessas e as vezes eu sofrer uma derrota tem um fracasso e eu abandono tudo isso que 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 é promessa pra mim pra minha vida pra sua vida ele promete ser seu refúgio na maior das suas lutas no maior dos seus problemas ele promete te prosperar no seu trabalho ele promete ser contigo e as vezes a gente esquece disso que tá escrito na palavra tinha um monte de outros aqui que eu vou seguir eu não quero depois ninguém falando que eu passei a hora é confiar em Deus tanto na derrota quanto na sua vitória queria te dar esse conselho essa noite confia em Deus tanto na hora que você foi derrotado que saiba que existe algo por trás disso que Deus tá cuidando de você e tá providenciando alguma coisa não tem como ele não tá ele que cuida de você e essa foi a escolha que você fez confiar nele então ele tá de verdade cuidando de você e garantindo que as promessas dele sejam cumpridas na sua vida apesar da derrota apesar do fracasso derrota gente não é o fim derrota nunca é o fim queria te dar um conselho diante das suas derrotas primeiro conselho que eu quero te dar recomece no Senhor é nele que você tem que recomeçar por mais que você se sinta fragilizado se sinta triste se sinta até desmotivado e as vezes isso acontece saiba que tá escrito lá na Bíblia não temas não te atemorizes você precisa recomeçar no Senhor essa tem que ser sua primeira escolha algo aconteceu algo deu errado algo fracassou algo aconteceu que você não esperava no momento que você não esperava recomece no Senhor segunda coisa recomece acreditando nas promessas pega a palavra de Deus no que tá escrito aqui pega na vai na internet no Google e bota assim promessas de Deus pra minha vida pega a lista pega aquela lista e cola em algum lugar e lê aquela lista lembra daquela lista lembra do que Deus falou lembra do que Deus te prometeu porque Ele é fiel pra cumprir exatamente tudo aquilo que Ele te prometeu você entende quando diz que nós temos tudo pra sermos o povo mais feliz da Terra porque a gente tem promessas em cima de promessas em cima de promessas pra mim e pra você apesar dos momentos difíceis que eu não quero desmerecê-los e nem dizer que eles não acontecem só que eles hoje não são os mais importantes e os mais relevantes e os que vão conduzir a minha vida não são os meus fracassos e as minhas derrotas eu sou conduzido por outras coisas eu sou conduzido pelas minhas promessas eu sou conduzido porque eu escolho sempre recomeçar em Cristo sempre recomeçar nessas promessas recomece com novas atitudes deu tudo errado e você vai fazer exatamente igual o que você fazia será que você já não aprendeu e já viu que deu errado você vai continuar agindo da mesma forma dentro da sua casa dentro do seu casamento vendo que não está dando certo você vai continuar agindo da mesma forma na educação dos seus filhos se você está vendo que não está dando certo vocês filhos vão continuar tratando seus pais da mesma maneira se você está vendo que aquilo não está funcionando você vai continuar sendo esse funcionário medíocre dentro da sua empresa e vai continuar sendo ameaçado a ser mandado embora você vai continuar sendo medíocre na sua empresa você vai continuar sendo um servo mais ou menos você vai continuar você vai continuar sem disciplina com as coisas de Deus com a casa de Deus com oração com jejum você já viu que não deu certo você já viu que não funcionou então e agora o que a gente vai fazer tem que recomeçar tem que recomeçar com uma nova atitude a gente tem falado muito isso a gente tem falado muito sobre mudança de mente sobre metanoia e isso não é quando você vai fazer uma mudança você tem que mudar e você tem que dar um giro de 180 graus não adianta você girar 360 você vai continuar no mesmo lugar você tem que mudar a direção você tem que mudar o rumo você tem que fazer completamente diferente do que você fazia porque o que você fez você já viu que não funcionou temos que mudar completamente quero dizer que você tem que recomeçar com positividade seja positivo volte a acreditar acredite nas promessas acredite no que Deus tem pra você acredite que Ele está cuidando de você porque é isso que está acontecendo de verdade eu não estou aqui falando coisas só porque está escrito porque é um jargão nem isso não eu estou falando pra você exatamente coisas que eu creio que eu acredito que hoje motivam e movimentam a minha vida todos os meus dias como eu fui aperfeiçoado em tantas coisas em tantos momentos em que fui fraco como fui e como se eu olhar pra 10 anos atrás como hoje eu sou uma pessoa completamente diferente porque eu aprendi com os meus fracassos com as minhas derrotas com as minhas promessas com o que Deus promete com as minhas experiências com Deus aprendi com tudo isso me dei essa oportunidade de de aprender recomece com positividade sabe seja positivo não seja negativo não ache que não vai dar certo não é porque não deu certo de uma vez que não vai dar certo sempre a gente não está fadado ao fracasso e sim ao sucesso nós fomos chamados para sermos vitoriosos esse é o nosso real chamado é esse que é o nosso chamado recomece com planejamento senta um pouquinho planeja as coisas a palavra de Deus te ensina a planejar a recomeçar as coisas foram foram planejadas planeja crie uma estratégia pense no que você vai fazer né hoje eu vou pegar esse exemplo de novo hoje eu estou vivendo o meu planejamento a minha estratégia do que eu estou fazendo do que eu estou pensando em fazer para eu conseguir profissionalmente chegar nisso mas eu também tenho aonde eu quero chegar em outras áreas da minha vida eu tenho planejamento para essas áreas isso é importante quero terminar dizendo para você recomece sendo mais resiliente essa palavra está muito na moda hoje resiliência não sei se você já ouviu falar sobre isso mas resiliência é uma palavra da física que significa a capacidade de alguns materiais retornarem ao seu estado original após sofrerem alguma pressão por exemplo entre os materiais resilientes estão a espuma a mola o elástico devemos recomeçar como a espuma que mesmo sofrendo pressões conseguem retornar a sua posição original queria te pedir hoje te falar seja resiliente sabe por que? mesmo com o seu sofrimento volte a sua condição original sabe qual é a sua condição original? santo escolhido por Deus essa é a sua condição original não interessa o que você passa em que circunstância você passa não interessa se dias são melhores outros são piores seja resiliente volte sempre a sua condição original justificado por Jesus aquele que vive graça de Deus você entende isso? e eu queria justamente hoje dizer pra você que independente se você ganhou ou você perdeu a escolha certa é você permanecer em Deus permaneça nele que você vai entender agora daqui a pouco ou mais lá na frente mas você vai entender claramente o que aconteceu na sua vida porque que aconteceu porque essa é a minha escolha e essa é a tua escolha é confiar em Deus confie plenamente se lance plenamente acredite de verdade nesse Deus poderoso amém? queria te convidar a ficar de pé queria orar com você e isso vai ter que você vai ter que você vai ter Obrigado.